Música Durante a Copa do Mundo, os produtores têm a oportunidade de mostrar o potencial da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Gaúchos e visitantes podem conferir toda esta produção sempre a partir das 10 horas no Armazém B1 do Cais Mauá, em Porto Alegre, na Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho. Aqui nós estamos expondo confortas, chimir e geleias, estamos também expondo biscoitinho, que é um lanchinho salgado, temos o sequilho de laranja, o noz escaramelado e temos também o picles. A gente tem ovelhinhas artesanais, temos chinelos, palas, capas, blusões, casacos, meias, moenos, nossa, é muita variedade de produtos. O evento reúne aproximadamente 120 empreendimentos familiares. Muita gente não conhece e aqui ela tem a oportunidade de conversar diretamente com o produtor e aí aproveitar e conhecer também o que tem no nosso estado. Uma boa diversificação tem aqui do que é produzido no estado pela agricultura familiar. A expectativa é que, em razão do mundial, muitos turistas e comerciantes da capital passem pelo local e conheçam o trabalho da agroindústria familiar. A feira acontece até o dia 29 deste mês. Um produto de qualidade, produto natural. Aqui tem um calor humano imenso, né? É eles que vêm. Nós, isso é um privilégio, estar aqui em Porto Alegre, na Copa do Mundo, né? E a satisfação de mostrar que as pessoas venham degustar aquilo que a gente produz com muito amor ainda.